Esse é renovação, estar pronto pra avançar Guixada merece mais, com 13 vou convivar Candidato do El Mano, do Camilo e do Lula Vem com Vitor, vem com 13, esse é forte, vem com tudo É 13, é 13, é 13, não é isso? 13, 13, 13 É 13, é 13, é 13, não é isso? 13, 13, 13 É 13, é 13, é 13, não é isso? 13, 13, 13 Esse é renovação, estar pronto pra avançar Guixada merece mais, com 13 vou convivar Candidato do El Mano, do Camilo e do Lula Vem com Vitor, vem com 13, esse é forte, vem com tudo Vem com tudo, vem com tudo É 13, é 3, é 3, não é isso? 13, 13, 13 F3, F3, F3 e F3 e F3 e F3 e F3 e F3